Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e enfim ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Jean Bercelli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação, que resolvi trazer para o nosso Brasil, um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que toma a busca. Sinta-se à vontade. Carlos, me ajuda a pronunciar seu nome antes do do Carlos Thales? Imagina que o S é um CH, Auscas. Auscas. Nossa, que interessante. De onde que é esse nome, desculpa a pergunta? Mas são da Letônia. Letônia. Nossa, que bacana. Eu ia adivinhar grego, mas já estava longe. Não, não. É bem lá em cima. É que tem um acentinho em cima do S que não existe na língua portuguesa. Então, é que muda esse som do S para X. Entendi. Eu vou te referenciar aqui como o Carlos, o Carlão, querido. Gente, o Carlos, assim, eu vou contar rapidamente como entrar em contato com o Carlos. Já vai ser uma introdução para como... Para um pouco da prática dele, daí eu já vou dar a palavra para ele. Mas assim, o Carlos, gente, ele trabalha primariamente com numerologia e com florais. Correto, Carlos? Isso, é isso aí. Quando ele entrou... Na prática é florais com numerologia. Florais com numerologia. Isso, como terapeuta floral, usando a numerologia como uma ferramenta. Tá, faz total sentido. Se você usar a numerologia para te guiar, para te dar aquele... Fazer a diagnose melhor, né? Talvez, assim, muito legal. E o Carlos, gente, entrou na minha vida. Eu conheci o Carlos e foi muito bacana. Eu queria dividir essa história. Eu pensei como que eu ia começar esse podcast. Eu falei, meu, nada melhor do que o coração aberto e sinceridade, né? Porque foi muito, muito importante. Aliás, até um feedback para o Carlos. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele. Lógico, ele me via, né? Voltando. Acho que ele entendeu que eu gostei, né? Do resultado. Mas eu consigo hoje... Que fazem o quê? Acho que a primeira vez que eu fui ver ele foi em 2012. E eu consigo hoje ter um olhar de cima e ver a importância e como foi um ponto-chave de uma virada muito importante na minha vida. Eu estava no final da faculdade em 2012. Estava no último ano. E eu fui, assim, despretensiosamente. A minha mãe, mais uma vez, já falei aqui no podcast dela. Sou muito grato, né? Tudo que ela traz na minha vida. Ela me indicou, né? A fazer uma visita ao Carlos. E eu fiz essa visita. E fui totalmente despretensiosamente. A gente se deu super bem. Eu e o Carlos, toda vez que eu vou na consulta com ele, a gente fica trocando ideia, batendo papo. A gente tem que até se segurar para não ir longe, né? É isso aí. E daí tivemos a consulta. E, assim, foi... A gente fez a leitora toda, né? Da numerologia comigo. Foi muito esclarecedor ver a... Toda a leitura que ele teve. Foi muito bacana, assim. Colocou muitos pingos nos is para mim. Muita coisa parecia que eu já... Que eu já sabia e fazia total sentido quando eu falava. Mas foi muito... Organizou muito, assim, para mim o meu processo, assim, né? E daí... Daí depois dessa consulta, esse diagnóstico, né? Com os números, a gente entrou com os florais. E, gente, eu consigo lembrar até hoje. O quão forte que foi isso tudo para mim. Porque logo que eu peguei os florais, eu fui para Monte Verde. No mesmo fim de semana. E comecei a tomar e eu senti... Parece que foi uma... Parece que foi um upgrade de realidade a partir daquele momento. Minha vida começou a mudar totalmente. Lógico, eu acho que já estava latente a essa mudança. Não posso apenas atribuir, né? Só aos florais. Mas foi para mim muito importante. Acho que foi o... O puntapé inicial, assim, né? E daí com os florais começou... Algumas camadas começaram a descascar. Eu fui para um retiro muito importante também logo depois. E daí logo depois do retiro, vim para os Estados Unidos. Parece que foi, assim, o putapé para a minha vida adulta, assim, o floral, sabe? E comecei totalmente nessa jornada aí. Depois mais encabeçado e mais incorporado a essa jornada da cura de verdade, assim. E foi com o floral que tudo começou. Então, eu queria contar isso para vocês e um feedback para o Carlos também. Porque foi muito importante. É uma troca imensa. Porque eu acredito sempre que não existe paciente e orientador. Existe troca. Existe eu crescer junto com você e você junto comigo. Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes que são um livro que eu sempre leio novo. É uma história nova que eu aprendo com cada um deles. E cada vez que eles voltam, você tenta ver eles de uma forma nova? Como que você encara pacientes, assim, que voltam uma vez por ano? É um grande feedback, né? E assistir essa jornada pessoal de cada um, que é maravilhoso. E como cada um foi usando a própria ferramenta. Porque a numerologia, ela é um indicativo, lembra? Ela é um identificador e localiza a gente no tempo. Eu falo isso para a gente, né? Tá. E aí, você vai mudando e você fez escolhas. E aí, a ideia sempre é você escolher o seu melhor. Não ficar na dificuldade. É transformar em qualidade. E foi aí que eu assisto você. Uh, ó. Se você pudesse, o pessoal do... Até arrepiei. Estou arrepieando. Ah, eu também estava. Que bacana. Bom, a introdução é essa. De como o Carlos entrou na minha vida. Depois a gente fez um trabalho, enquanto eu estava no Brasil, meio que constante. Daí eu mudei para os Estados Unidos. Acho que o primeiro ou segundo ano que eu estava nos Estados Unidos, a gente não se viu. Daí eu voltei bem mais empoderado. Acho que uns dois anos depois eu voltei bem mais empoderado. Eu consegui me separar um pouco também do que sempre minha mãe dizia o que era bom para fazer. E comecei a entender o que é bom para mim como indivíduo e ser humano, homem de 30 anos agora, né? Na época, talvez uns 25. E daí eu falei, nossa, o Carlos, preciso voltar. E daí voltei. A gente está se vendo uma vez por ano. E toda vez que eu volto é uma porrada, gente. É fatality, assim. Porque parece que dá um... Só aquele um vidrinho de floral que às vezes eu tomo, chacoalha tudo, né? Carlos, muito obrigado de novo, mais uma vez, por estar fazendo parte do podcast. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Imagina. Não, é um prazer. Eu queria muito ter você aqui. Que bom que você conseguiu achar um tempinho aí para a gente fazer isso. E vamos lá. Quero ouvir um pouquinho agora, então. Por que você não começa contando para a gente? Que eu acho muito importante para o ouvinte. Nós somos contadores de histórias, seres humanos, né? E a gente consegue muito aprender e se identificar na história do outro, que é um grande espelho para a gente. Dá um resumo breve daquilo que você se sentia à vontade de dividir. De como que você entrou nesse meio holístico. Porque tem muito ouvinte também que às vezes está sentindo essa latência para começar a procurar novos caminhos mais alternativos, mas está um pouco, talvez, inseguro. Ou acha que é bobagem. Então, conta para a gente um pouquinho como que foi isso para você. Incrível. Primeiro que parece que a gente é meio que conduzido, né? Há uma história e era sempre uma grande preocupação. Desde pequeno, ou ajudar o próximo. Uma coisa, acho que, do arquétipo do peixe como signo, né? E aí eu fui... A minha jornada começa, é engraçado. Eu trabalho há 10 anos, dos 19 aos 29, na aviação, em terra. Nossa! E era uma coisa completamente diferente. E toda a ideia minha de faculdade era fazer comunicações. Eu quis fazer marketing ou na área da arte. E sempre por trás de tudo isso, a segunda opção era psicologia. E quando eu entro na aviação, eu começo a trabalhar. Me encanto com isso também, mas não era o que preenchia. E, coincidentemente, mudou-se o aeroporto onde eu trabalhava de cidade e eu fui dispensado. E aí, o que fazer? E começo a ter que desacelerar. E uma das coisas incríveis que foi eu desacelerar e aprender a entender tempo e me ouvir mais, você nem acredita. Eu fui fazer pão. Nossa! Eu não esperava por essa. E foi incrível amassar, foi incrível esperar crescer, foi incrível esperar assar. Isso me fez eu ficar mais comido. E, a partir daí, eu mudo para São Paulo, com outras necessidades. Eu saio de Campinas, mudo para São Paulo. E chego num momento de crise muito grande, quase com 30 anos, sem saber o que eu vou fazer da minha vida. E, incrivelmente, eu vou buscar uma terapeuta floral. Olha lá. Para me ajudar. Tá. Você já conhecia o floral naquela época? Ou foi... Eu já tinha tomado. Eu já tinha tomado uma homeopata, que eu fazia tratamento. Então, eu já tinha entrado em contato praticamente quando ele é incorporado, ele é trazido para o Brasil. Tá. Coincidentemente. E aí, com essa terapeuta, ela... Eu buscando, e ela usava a ferramenta, o tarot. E eu tinha uma aflição com o tarot muito grande. E sempre ela falava que, quando ela abria as cartas, os arquétipos, ela falava que eu teria que estudar. E, sem grana, sem saber o que estudar, com trintão, eu falei, vai, tá. Eu não tenho grana, tem que correr atrás. E um dia ela sugere, olha que interessante. E eu faça um curso de tarot que ela ia dar. E eu, incrivelmente, falei não. Porque eu tenho medo de mexer com as cartas. Ela falou, inclusive, é exatamente por causa disso. Porque daí você aprendeu, você desmistifica. Ok, fui fazer. Não tinha grana. E ela falou assim para mim, sabiamente. Você paga quando você puder. Eu falei assim, eu não tenho de onde tirar, como imagino eu ficar com essa dívida. Ela falou, então, é problema seu. E nessa noite, olha só que maluco, eu sonho com um borboleta. E aqui no Brasil tem um jogo, né? Que na época era jogo de bicho. Que eu nem sei se isso existe ainda. Deve existir jogo de bicho. E eu joguei uma graninha que eu tinha na época. Eu imaginei isso há 30 anos atrás. Não acredito. E o curso, na época, vamos imaginar, custava 100 dólares, ok? Tá. E eu ganho 90. Não acredito. E acho 10 na calçada. Ah, não, não, não é possível. Não, não. No dia seguinte eu fui fazer curso. E a partir de conhecer o tarot, tudo mudou. Então, a resposta que eu buscava nela, ela é ela mesma. Porque eu queria ser tarot da floral. E foi incrível. Tomando floral. E a partir desse curso, você pode ter uma ideia. Em um ano e meio eu já estava clínica. E que daí, há um curso que vem da Inglaterra pra cá. E foi a primeira que trouxe no Brasil. Chama Carmen Monari. Os florais. Eu fiz um curso com ela. E depois disso, inclusive hoje, é dia 21, né? 21. Setembro de 2001. Hoje, hoje, exatamente hoje, eu faço 26 anos de carreira. Não acredito. Olha que maluco. Olha que gostoso. Olha o sincronismo. Não, total, cara. Olha que bacana. Que era o início da primavera. Aqui, terminava-se o curso onde eu fui diplomado. E eu já estava clínico. Olha, eu estou arrepiado de novo. E aí, eu fui atrás de, além de fazer vários outros cursos, comecei astrologia. Por quê? Porque, como eu não tinha base de psicologia, eu queria me aprofundar. E eu tive a sorte de conhecer uma professora de astrologia, que era uma psicóloga e que toda a leitura que ela fazia era baseada na psicologia, para ajudar nas questões emocionais. E, de tudo que eu fui aprendendo, que eu sou um grande cursador, a última coisa que eu queria fazer na vida era aprender numerologia. Pensa nisso. E, por causa de amigos e tal, que sempre me acompanhavam em cursos, eu, uma amiga, chegou e falou, ó, sempre vou com você, dessa vez você vai fazer comigo um curso de numerologia. Não podendo dizer não, fui lá e eu fazia o curso de numerologia. E aí foi a grande explosão. Existe uma grande identificação dentro de mim, com uma intuição inacreditável, explodiu do nada na minha cabeça, sem um... Onde as respostas que eu perguntava vinham como se Pitágoras estivesse conversando comigo. Então, o sistema de numerologia que eu hoje uso é o Pitagórico e os florais que eu uso é o de Bach, de Edward Bach. Então, essa foi a minha história. Tudo começou aí. E começa um, dois, três, e assim foi, boca a boca até hoje, são 26 anos agora. E você faz muito bem, né? Gente, que bacana. Quantos anos? Você falou que foi na época dos 30 aí também, tudo isso, né? Foi, foi bem. Aquela coisa do retorno de Saturno, me parece, então. Isso, é. Logo depois do retorno de Saturno. E aí começa uma questão de querer entender isso mesmo. E passo, começo a fazer uma terapia e a astrologia me fez eu buscar muito o meu autoestima. E aí eu vendo, tanto no mapa numerológico como astrológico, a grande tendência que eu tinha de trabalhar mesmo com a área da ajuda. Que bacana. A vida foi me empurrando, não consegui mais controlar, como até hoje. Não, eu me identifico demais, Carlos. Você sabe, você conhece, assim, a gente se fala bastante. Mas eu vou dividir um pouco isso pro pessoal, porque pra mim é muito parecido. E a gente tem até, quando ele tirou minha numerologia, ele sempre fala, a gente tem muita coisa parecida, né? Nos nossos números, né? A missão e o aprendizado, mas vamos falar disso daqui a pouco. E aí eu também quero falar um pouco do retorno de Saturno. Mas só pra dividir, que pra mim, por exemplo, o podcast, por exemplo, pra você ter uma noção, foi uma coisa muito parecida. Eu, assim, foi um amigo meu também que veio falar, por que você não faz um podcast, não sei o quê. Teve tanta coisa pra dividir, e fala, ai, pô, quem que vai querer me ouvir, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça. E foi na época do retorno de Saturno. E ficou martelando, 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 e não saía, e não saía. E parecia, assim, que era um, era um, era um, um peso, assim, nas minhas costas, na minha cabeça, que ficava podcast, podcast. Porra, Gia, vai, relaxa, você já tá fazendo tanta coisa, vai fazer mais uma coisa, né? E daí um dia, cara, eu levantei da cadeira, falei assim, ah, quer saber? Vou fazer um live no Facebook, falar de som e cura, só pra tirar isso da cabeça e ver onde dá, né? E nisso, eu, eu, parece que eu dei aquela vomitada, né, da energia, parece que saiu. E daí as ideias, uff, clarearam todas. Daí o nome, assim, veio em sonho, chama Urbano, pum. É, daí, e tudo por intuição, fazer o formato de entrevista. Então parece que o universo foi realmente se desdobrando pra mim, mostrando totalmente o caminho que eu precisava fazer com esse podcast. É, as pessoas tão sendo super solícitas que tão entrando também. É, e essa é uma, né, a minha, a minha gravadora, o meu selo musical, é a mesma coisa. Ou seja, veio em sonho, veio, assim, no momento também, na mesma época, quase praticamente em tudo. Então é muito bacana, que bom que você se, você se, você não se aquetou, né? Porque acho que tem muita gente que sente essa urgência dentro deles mesmo, né? Mas às vezes se aquieta, deixa passar, e às vezes passa mesmo, né, galera? Às vezes passa e vai embora e... Mas acho que eu e o Carlos somos pessoas que não deixamos passar. A gente foi atrás da curiosidade daquilo, né? Daquela semente que tava já querendo germinar e, né, as coisas se desdobraram. Que bacana. É incrível e é bacana te ouvir também, porque, ao mesmo tempo, e é aquela velha história. Quanto menos você sabe, mais... Quanto mais você sabe, mais menos você sabe, né? Sim. E é essa a grande busca, porque você quer ficar... E você passa a ser uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta. É, exatamente. Quando você mergulha nisso, aliás, tem uma grande amiga minha que eu conheci aqui na Califórnia, que foi também um processo, assim, parece que quando você se rende a esse chamado, né? Você sente o chamado da cura, né? Da ajuda ao próximo, qualquer que seja. Não precisa ser... Você precisa virar um terapeuta, necessariamente. Olha, eu tô fazendo um podcast. Às vezes eu faço música de meditação. Mas você conseguir incorporar a sua divina individualidade e entender que isso é o seu presente para o mundo, né? Para o mundo melhor. Daí parece que o universo te dá aquele apoio, assim. É uma coisa incrível, cara. É muito doido. Parabéns. Que legal. E é bacana, eu acho que é bacana para as pessoas ouvirem também, que é quando se entrega, quando não se tem controle. E aí você vai. Quanto menos você usar o ego, deixa, porque vai vir sinal. Vai vir. E é um monte. E aí você não para. Não para. Uma coisa, é para uma condição que você sabe, tem que ser feliz. Não pode estar triste. Sim. E isso aí é o meu trabalho. Então quando chega um paciente, ai... E o meu trabalho é fazer você feliz. Usar o seu melhor. Vai lá atrás dele, dessa felicidade. Legal? E é interessante essa coisa do ser feliz, porque para mim, dividindo esse momento da minha vida também, que eu dei esse... A gente chama aqui em inglês, né? Leap of faith. Que seria o... O se jogar, né? O pulo da fé, seria a melhor tradução. Aquele pulo que você vai pular do precipício, você não tem paraquedas, mas você sabe que vai dar tudo bem, né? E para mim, assim, acho que até podemos usar talvez isso para entrar na sua prática. Eu estou no momento, nesse primeiro ano, assim, que eu realmente assumi 100% não. Agora eu trabalho com música e cura e tudo que a vida está me trazendo, né? Com podcast, música e meditação, o meu selo musical gravando pessoas de meditação, né? Desde quando eu tive esse pulo da fé nessa, esse jogar e confiar totalmente, eu estou num momento financeiro muito complicado. Complicado, assim, que é um ponto de vista, né? Para mim, o que está acontecendo? Eu estou fechando o mês totalmente, 100% todos os meses, exatamente onde eu preciso. Tem mês que eu falo assim, o que eu vou fazer? Não sei como eu vou pagar essa conta do cartão de crédito mês que vem, mas dá certo. Eu vou lá e pago. De algum jeito, o trabalhinho X vem dali, não sei o que. E os primeiros dois meses eu estava totalmente estressado, louco da vida, né? Mas aí eu percebi que eu tinha esse apoio totalmente do universo. Lógico, eu não estou esbanjando também. Ah, vou gastar porque o universo vai dar conta. Não, estou super economizando, não estou viajando, estou fazendo uma economia bem ferrenha aqui. Mas eu percebi que tem esse suporte do universo. Então eu consegui entender que era uma escolha minha o sofrimento pelo dinheiro, nesse momento da minha vida. E eu confiando, 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 confiando. Lógico, eu não estou falando de novo para ninguém largar tudo e falar, vai dar certo. Não, não é irresponsabilidade. Mas o meu sofrimento era uma escolha nesse momento. E agora, todo mês, eu estou bem mais relaxado. Lógico, tem hora que o estresse sobe. Falei, puta, o que vai acontecer? Mas todo mês, consigo fechar as contas, sobram uns 50, 100 dolarzinhos ali e vamos que vamos. E agora eu estou vendo isso como um investimento, uma fase para seguir em frente. E o Floral, pelo que eu entendo, você pode me corrigir. Vamos tentar ver se a gente consegue falar para o Floral. Ele trabalha muito nessas condições da mente. Foi quando eu consegui entender como você... Você sempre me consulta, ah, eu uso esse, esse, esse. E eu sempre percebo que todos eles estão trabalhando com quase padrões limitantes que a gente tem na nossa cabeça. Decisões, ah, eu estou sofrendo por causa disso, ou isso, isso, isso. O barco é uma nota de padrão mental errado. Padrão mental errado. Vamos falar um pouquinho disso, então. Como que os florais funcionam? Dá uma, dá uma, um geralzão para nós aí e a gente vai expandindo. Eu vou fazer uma pincelada da história dele, né? Tá. Ele, ele, ele é um médico e começou logo depois que eu ouvi a crise de 29 nos Estados Unidos, que é chamada de depressão, né? A grande depressão. Começa acontecendo no consultório dele lá em Londres, um fato que a pessoa chegava, ele já diagnosticava, a pessoa se tratava, voltava, ele dava alta porque ela tinha se curado. Só que, logo em seguida, poucos dias depois, esse mesmo paciente retornava com a mesma doença que ele havia acabado de curar. E ele não entendia porque que isso estava acontecendo. E isso começou a se multiplicar e induz ele a observar o que estava acontecendo. E aí que ele percebe que a pessoa pensando de forma não certa, de padrão mental errado, a doença não cura. E aí ele começa a grande pesquisa pra saber porque ele fica meio louco, assim, como médico, como que eu vou achar agora um remédio de cura e pensamento. Isso é uma coisa abstrata. E dá-lhe ele buscar, 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 até que um insight que ele acaba tendo, e não vem ao caso contar muito, quem quiser é legal ler a história dele, que é muito interessante. Ele também foi jogado nisso também. Ele percebia, de tudo que ele pesquisou, que tudo curava fisicamente. E um insight que ele teve é, olhando uma flor, ele falava, nossa, é na flor onde o ciclo de um ano de vida da natureza começa. Então ela tem uma função molecular, energética e funcional de dar vida, de dar luz. É essa função da flor que ele queria usar no cérebro pra reativar as coisas. E aí ele começa a perceber, e ele descobre, porque ele estava em um período de crise muito grande, ele estava com muito medo, tinha problemas de saúde, e ele descobre a primeira flor que é pra medo. Então como funciona? Então se você toma um floral pra medo, na verdade ele não tira o teu medo, na verdade ele vai acionar a coragem que você deixou de usar. Ele faz a flor acordar esse sentimento de novo. E você passa a usar isso novamente. Então por isso que as pessoas tomando floral não percebem a diferença. Por quê? Porque você nasceu com tudo isso. Então o grande papel de um terapeuta floral é isso. O que você tem, não tá usando, ia acionar. Então quando você tá falando de que a grana, você trabalha a abundância. Só que a gente como capitalista, e esse mundo capitalista, a gente é muito, muito, muito voltado a ter que ter dinheiro. Não. Vai vir. Vai faltar. Então quando você perdeu o medo do dinheiro, ele vem. É tudo provido. É muito natural. Quando você fica com o mental, claro que você não vai ser perdo do lado, né? Claro que você não vai chutar e fazer e dar passos maior que a perna. E a partir do momento que eu comecei a usar um floral da abundância, que é do merecimento, foi incrível. Porque não faltava. Nunca faltava. Eu que ficava neurótico com você em dois meses atrás. E agora você tá abrandando. Por quê? O que vai vir? É só fazer amizade com o dinheiro que ele vem. Legal. Muito bacana. Tem tudo a ver. A gente já falou em outros episódios aqui no podcast. Mas é muito legal isso. Porque, de certa forma, a gente volta pra essa ideia nova era um pouco também. Da questão da gente estar atraindo a nossa realidade. Eu tenho algumas... Eu tenho um pouco o pé atrás. Eu não vou nem entrar muito nisso agora. Com a gente atrai realidade. Porque isso meio que te deixa na ditadura do bem-estar também. Então tem que estar sentindo bem o tempo todo. E não é só isso, né? Mas o floral, ele me parece comigo também. O processo. Que ele é muito mais profundo. Nisso tudo. Não é só estou me sentindo abundante. Ele trabalha de uma forma pra mim que você começa realmente... Não é o pensamento, né? Você começa realmente... Parece que você tá emanando, né? Aquele sensor aranha que você tem fora. Parece que você começa realmente a emanar. E pra mim tá acontecendo muito isso. Eu estou me sentindo... Não tá faltando. Não falta. Tudo tem. Né? Muito legal isso. E... Era a sacada dele. Porque o boicote do ego, né? Do alter ego é sabotagem. E aí quando se toma o flor, você quebra isso. Então você vive a essência. Então quando você tá dentro de você, vem uma certeza. E uma certeza que a gente é inexplicável. É bacana. E é onde você entra em contato com... Toda a sua energia, todo o certo. Vamos colocar assim. Tá. O tempo certo. Que legal. E vamos falar pra... Eu tenho... Nossa, eu queria falar muito mais sobre isso. Vamos ver se dá tempo depois. Mas só pra gente ficar de olho no tempo aqui. Que eu tô de olho no tempo. Eu quero usar um pouquinho a... Falar que você agora... Descreva como que você entra com a numerologia. Porque também é outro assunto. Carlos, a gente precisava de você aqui uma hora pra cada assunto, cara. Porque é muito bacana. Eu já... Eu já te faz um, só em especial. Mas você acredita... Eu acabei de fazer... Eu não tinha pensado em fazer isso. Mas aí eu fiz rapidamente aqui do meu lado. Vou chamar um urbano. E é incrível você conseguir um nome absolutamente cósmico, assim. Você só conseguiu juntar dois números incrivelmente... A gente chama de número mestre. Que é o 11 barra 2. Que são líderes que vieram ajudar a humanidade. De alguma maneira. Então aguarde o sucesso. Não vai ter jeito. E a alma é 9. E a alma é 9. É incrível. A gente quer fazer o bem. E não é fazer caridade. É também estar trocando de energia. Então dinheiro também é energias. Isso. Isso. Que é a parte da minha missão, né? Que, lógico, eu tô entrando na parte individual. Mas eu lembro muito bem que a minha missão é o 1. Que é o individual. Isso. E vá. E experimente. O 1, ele é uma criança eterna. Então, para que a vida seja incrível... Ele tem que experimentar. Então, se ele usa muito mental, ele não experimentou. Então, ele tem que ser mais experimentos. E mais coragem. Ah! Adorei! Gente, tô ganhando uma consulta grátis aqui no podcast. Nada disso. Todo mundo pode ter. Vamos lá. Vamos lá. Então, já nesse gancho... Não, adorei. O Chama Urbano tá com tudo, então... De novo, foi um... Olha que legal, né? Foi realmente... Veio em sonho isso pra mim. Assim como o nome da minha gravadora. Os dois vieram em sonho pra mim. Então, conta pra gente um pouco, Carlão. Como que funciona? Como que você enxerga a numerologia? Pra mim, assim, sempre me cai o queixo. E eu vou até dar uma cutucada depois pra você. Por exemplo, assim... Mas depois que a gente, né? Perguntar. Mas como que funcionaria, sei lá, em outros alfabetos? Porque é impressionante como dá certo, cara. Quando você fez o meu mapa... E eu sou um cara, assim... Eu sou super espiritualizado, tá? Mas no podcast a gente tá vendo... Eu critico muito tudo que eu entro em contato. É assim, é tipo... Por que que isso funciona? Vamos entender, pelo menos? Eu gostei, bacana. Me fez sentir bem, mas isso é o suficiente? Eu não sei. Mas a numerologia, assim... É tapa na cara. É tapa na cara. Ela é muito exata. Então, é bacana a história do Pitágoras. Porque, veja bem... Ele é Grécia, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele é muito interessante. Porque a gente tem muito a ideia do teorema de Pitágoras. Que é o cateto ao quadrado, mas o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E isso que ficou registrado. Mas não. Então, se acredita que ele desenvolveu fórmulas, que ele conseguiu medir som, medir a distância entre planetas através do som. E por causa dessa coisa, das experiências de som, é ele que desenvolve as oitavas musicais. Só para a construção da sensibilidade dele. E ele sai da Grécia, saindo um pouco desse mundo dos deuses gregos, e vai para o oriente. E lá ele descobre a essência. Lá ele descobre o que é. Cada um tinha uma alma, independente daquela visão dos deuses. E com a matemática na cabeça dele, os números, ele queria... Ele falava assim, tudo na Terra é identificado. E tudo que é nomeado tem uma energia. Eu quero identificar essa energia. E nessa identificação de energia, ele passa a usar os números. Então, é muito fácil. Então, o teu nome me dá como você funciona. E o tempo, quer dizer, a data que você nasce, te localiza nesse tempo e mostra o que você veio escolher para se tornar o melhor do seu eu. Então, essa é a junção das duas coisas. Com o quê? Não como uma coisa determinante, mas uma coisa que vá identificar. E sugerir para que você use as qualidades. E não brigue com determinadas energias que são aquelas que vão te favorecer lá na frente. Então, quando eu via que ele mostra as dificuldades muito de forma exata, e eu usando o floral, eu bati o olho assim, eu já sabia onde que eu tinha que ir com os pacientes. Foi muito interessante. Por quê? Porque a astrologia te dá muito detalhe, até de pai, mãe, aquela coisa que você acabou de falar do Saturno, né? Filhos, inclusive. E eu ficava questionando, assim, na minha cabeça, por que a numerologia não fazia isso? Se ela também era uma identificadora? E se acredita que intuitivamente as respostas começaram a vir na minha cabeça. Então, hoje eu consigo detectar um pai e uma mãe no seu mapa numerológico através do seu nome e da sua data de nascimento. É incrível você perceber que tinha tudo que você precisa saber na numerologia e que você tinha na astrologia, se acha também. Então, foi aí que a coisa de identificação. Então, as letras e os números, eles funcionam magicamente só para te identificar. Mesmo assim, você falando, parece que eu ia fazer algumas perguntas, mas eu meio que respondi. Não, parece que veio para mim as respostas. Porque eu fico pensando assim, porra, o calendário gregoriano, o alfabeto que a gente usa também pode ser mudado, né? Eu fiquei pensando, porra, mas se isso está... Mas eu fiquei pensando, daí veio na minha cabeça, se o nome que a gente é dado, por exemplo, serve para... Você consegue te identificar, fazer essa identificação sua, o nome seria outro se fosse outro alfabeto. Parece que a gente vai dar o nome intuitivamente, né? Exatamente. Então, é interessante porque dá para você identificar e o gregoriano veio depois. Então, ele só queria localizar a data. Então, vai-se usar o quê? O momento que você nasceu e que é uma proforma de como você nasceu. É interessante que na China, eles usam o ano lunar, né? Sim. E você soma da mesma coisa quando você faz. Ah, é verdade? Olha, que bacana. Muito incrível. Então, você vai juntando, porque tudo é uma lógica. É só você saber a lógica que tem e como você vai funcionar com aquilo. Nossa, é muito legal. Vai adaptando os arquétipos, né? Tá, tá. Explica, dá aquele... Eu adoro isso. Só rapidamente para a gente, os números um pouquinho, de 1 a 9, o que eles representam. A intenção aqui, gente, não é ensinar ninguém a fazer numerologia. Se você quiser... Tanto porque é muito legal fazer com alguém que sabe o que está fazendo, não só vendo a coisa no YouTube, no Facebook, porque tem uma... São anos de experiência, por exemplo, que alguém que nem o Carlos tem. Quando eu fazia, eu lembro que eu fazia em site. Ah, legal, eu sou isso. Não, mas tem muito mais coisa, né? Embasado só, por exemplo, em ser um número 9 de alma, a missão de vida ser o 1, enfim. Mas fala para a gente, porque eu gosto muito desses números, eu me identifiquei muito com eles. Fala para a gente um pouquinho dos números e daquelas casinhas que você tinha, da missão da vida, da alma, do desafio. Dá um geral para a gente nisso, porque isso acho que vai ajudar o pessoal a entender como que você faz o seu mapa aí, mais ou menos. Ok, então a primeira história que eu vou contar é porque que Pitágoras colocou a sequência de 1 a 9 como um ciclo onde se começa no 1 e se encerra, se completa nesse 9, tá? Então a primeira coisa que se completa é... Desculpa. Tudo começa com 1. Então imagina um deus, criador do universo, ele cria a terra e depois de um tempo ele cria o homem e ele coloca esse homem na terra. Qual seria a primeira coisa que esse homem faria, na tua opinião, já? Nossa! É legal incentivar, você tem que participar agora também. Ué, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é a sobrevivência. Isso, então. A sobrevivência gera o quê? Você tem que ir, agir para sobreviver. Sim. Então a primeira coisa que você desenvolve é a ação. A ação. Ok? Tá. A segunda, você desenvolve a individualidade, porque você tá sozinho. A independência, porque você tá sozinho. E a coragem, porque você não conhece nada. É tudo novo. Olha que bacana. E tem tudo a ver com os chakras isso, viu? A ordem dos chakras também, olha que legal. Então você vai, é a base, é aonde você começa. Legal? Por isso que o um, ele é impaciente. Por quê? É o começo, ele parece que vai acabar amanhã, entendeu? Aham, aham. Então, essa coisa da ação é muito. Então tem que compensar a ação para esperar o time. Isso é a primeira coisa. Aí vem o dois. Chega uma mulher agora nesse momento. Ok? Tá. Ele faz a mulher. Então o que você desenvolve nesse setor dois? A troca, a colaboração, porque eu já não tô mais sozinho. Existe mais alguém. E que aí eu vou ajudar e vou colaborar. Então você desenvolve muito esse poder da colaboração. E também uma coisa que até então sozinho eu não sabia como. Que eu tenho emoções. Então você desenvolve no dois as suas emoções. Ok? Porque até sozinho você não tem. Agora quando você tem alguém, você vai gostar ou não vai gostar. Então vai vir sem medo do dedo. Sim. Agora é isso aí. Legal? Aí no três, o que que acontece? Esse homem e essa mulher vão ter que conversar. Ok? Então eles vão desenvolver o que? A comunicação. Então o três, ele sempre vai estar voltado para a área da comunicação e da expressão. E mais uma coisa que até então nem o um nem o dois sabia. Que o um, como é ativo, é o lado masculino. E o dois, que é o passivo, que é o lado feminino. Quando os dois se encontram, gera um filho que vai dar continuidade à espécie humana. Então o que que se descobre nisso? A criatividade. Você no três também desenvolve a criatividade. Comunicação e criatividade. É, porque é a trindade, né? Pai, filho e espírito santo. É aí que ele descobre e ele libera. E a partir daí que você vai usando muito a sua criatividade. Legal? Bacana. Aí ele vai no quatro. O quatro é aquele quadradinho perfeito, né? E aí o quatro, o que que ele fala? Ele fala, bom, agora que eu tenho uma mulher, uma criança, eu vou ter que construir um abrigo para ele. Então no quatro, o que que você acaba desenvolvendo? O seu lado prático, a estabilidade e o começo, meio e fim. Aquelas coisas que você tem que organizar e ter um projeto. Então é aquela coisa da estrutura, do tijolo para o tijolo, da paciência para essa construção e da rotina, do cotidiano, do trabalho. O ciclo também, né? Me vem muito a questão das quatro estações também. Isso. Ok? Ok. Aí ele vai para o cinco. No cinco ele fala, bom, botei a mulher e a criança no lugar provido, funcional e seguro. Agora eu vou explorar esse mundo. Vou conhecer outros uns, outras línguas e vou desenvolver o meu físico, os meus prazeres. É as coisas que você tem como necessidade de estar trabalhando essa coisa do explorar mesmo, em todo sentido, da adrenalina. Então você vai notar que são pessoas muito voltadas a essa questão física mesmo, de esportes radicais, de liberdade. Ele precisa estar livre. O que o quatro tem de rotina, o cinco tem de liberdade. Ele detesta relógio. Ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá, perfeito. Ele volta para o seis. O seis representa o quê? Todo mundo fala que é o número do casamento. Na verdade, é quando ele volta de ressaca, porque ele curtiu muito as férias, ele não volta para uma casa onde tem uma mulher e uma criança. Ele volta para o lado onde ele tem uma esposa e um filho. E a concepção da responsabilidade que ali agora cabe. Então ele passa do individual para o coletivo. Então ele pertence a um grupo social. Legal? Bacana. Aí por isso que eles falam que é o número da responsabilidade. Do cuidar. Aí no sete, olha que interessante o sete. No sete, ele para e questiona. Tá, mas então quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por isso que sempre colocam o sete como um número místico. Mas é nesse momento que você para e de todas as sequências de um a nove, esse é o único que trata só do universo do pensamento. O fato de você, por exemplo, ler um livro, eu não tenho acesso a todas as transformações das suas ideias que aquele livro está formando dentro do teu eu. Por isso que esse sete, ele é hermético. Então é onde você desenvolve suas crenças, sua filosofia, sua intelectualidade, porque você faz uma escolha para se perfeiçoar como você for fazer música. Ok? Então você foi estudar, né? E aí no oito, você se torna um músico. Quer dizer, você vai ganhar dinheiro com todo aquilo, com o seu talento, que no sete você aprendeu. Então o oito é o número da realização material, é o número do executivo, aquelas pessoas que vão sempre estar lidando com essa questão financeira. São pessoas que adoram estar lá gerenciando, empresariando, etc. Então o oito, ele é muito voltado a essas questões de realização. Bacana? Ótimo. Por isso que ele é o símbolo do infinito, tá? Tá. Por quê? Porque é no sete que você vai buscar a ideia para transformar em realização material, no oito, a de infinito. Então fica essa... Que legal. Legal? Bacana. Aí ele vai para o nove. Quando ele chega no nove, você nota que do um ao oito eu me realizo. E no nove, como eu estou completo no oito, eu vou ajudar as pessoas sem precisar nada em troca. Então você desenvolve aí essa capacidade tua de altruísmo, compaixão e assim por diante. É muito bacana. Aí tem dois números mestres, por isso que eu vou falar do shaman. Ok. Bacana. Tem o onze barra dois, que assim, é um número mestre que seria duas vezes essa energia do um, que é de bastante, como fala, forte, que torna a pessoa, ou como você identifica o seu projeto, um líder que veio ajudar a humanidade, que é o dois. Então o onze sempre se destaca porque ele é muito visionário e muito intuitivo. Então são coisas bem dessa era de aquário que você estava comentando mesmo, que é um preparo para as pessoas serem mais felizes, melhores e unidas para um bem maior que a terra. Legal, onze. Bacana. Uau. Então na hora que a gente tem essa coisa que muita gente conhece, que é você ver o relógio onze e onze. Já ouviu falar disso? Eu vejo direto. Estou chamando a tua atenção. Não é, e eu também. É, é. Mas te chamo a atenção para você ouvir o seu mestre. Isso, parece que é isso mesmo. E é um quatro, né? Porque são quatro vezes o número um. Olha, é verdade. Aterrar mesmo, transformar em realização material. Legal. Aí ganhou 22,4, que é duas vezes a dose de colaboração, que é um 22,2, que dá um quatro, que é deixar uma coisa feita para a humanidade. O que significa isso? Então imagina uma fundação. Então o cara deixou uma coisa montada, de tal maneira que até após a morte dele, aquilo vai estar funcionando para ajudar a humanidade. E vacinas e descobertas e tudo tem sempre um 22,4%. Legal. Ok? Sim. E aí sempre eu falo assim, ah, mas eu quero um 11, tá? Para você ter um 11, você tem que corresponder porque o Cosmo está te pedindo para ajudar a humanidade. Agora, se você não corresponde, você passa a ser um 2 mesmo. Aí você fica só um prestador de serviço. Uau! E 2, você passa a ser, em vez de um grande construtor mestre ou um grande inventor, você só passa a ser um 4, um grande só trabalhador. Que legal. Que bacana. Adorei, tô adorando isso. Tô tentando pensar no ouvinte, se ele, se tem alguma coisa que você falou que não, que poderia não estar sendo claro. É, a única coisa que eu vou só adicionar é que quando ele fala 11, 2, barra 2, é porque quando você passa da dezena, você soma os números, né? Então, 1 mais 1. 22, 4 é o 2 mais 2. Por isso que ele tá fazendo, tendo essas adições. Mas eu acho que ficou super claro tudo. E quem quer, é só voltar e ouvir também, gente. Que pra mim foi, acho que tá super claro o que ele explicou. Que legal, que bom. Entendeu? E aí que vem o que Pitágoras faz. Ele pega e cada letra, ele descobre um valor pra ela. E de uma forma absolutamente simples. Que é assim. O A no alfabeto vale 1. Por quê? Porque é a primeira letra. O B vale 2, porque é a segunda e a segunda. Esse é o valor que é das letras. E vai do 9 e daí volta pro 1, né? Acho que o I, H, I seria o 9. Daí o J é 1 e assim vai de novo, né? Isso, é o 1 porque é a décima letra e 1 mais 0 é igual a 1. E depois o S vale 1 também porque é a décima nona, que 1 mais 9 dá 10, que 1 mais 0 dá 1. Tá, tá bom. Ok? Beleza. E aí você vai colocando e nessa soma total. Então, por exemplo, você pediu pra que eu desse um home talk e eu ensino isso no curso. Então, por exemplo, é bacana as pessoas entenderem que as vogais, elas vão te dar no nome da pessoa o quê? Um ideal, um sonho, como você é por dentro e que só você conhece. Então, você identifica esse seu ideal somando os valores das vogais da sua norma e vai dar um número onde você vai perceber que você se identifica muito com esse setor de 1 a 9. Ok? Esse é o primeiro. As vogais seriam, então, o número da alma? Seria assim? É a sua essência, o que você gosta. É como se eu chegasse pra você e falasse, olha, você gosta disso, disso e disso. Tá. Ok? Isso é o seu sonho pessoal. Que é onde normalmente eu foco muito no meu trabalho, porque você não pode abandonar essa essência que é maravilhosa. Ok? Uhum. A segunda é a soma das consoantes. Ok? Ok. As consoantes vai te dar o quê? A gente fala que é o número da aparência. É o número de como é a impressão que você passa com a tua aparência pras pessoas e como você reage no mundo através desse número. Então, você sempre vai ter, por exemplo, se você tiver uma aparência a 1, você vai ser uma pessoa extremamente o quê? Muito ativa. Muito... Deixa aí, eu resolvo tudo sozinho. Tá. Uma 2 vai ser mais um diplomata e assim, ok? Uhum. E a soma total, consoantes mais vogais, dá o destino que, na verdade, não tem essa conotação, essa palavra não tem a conotação meio que fatalista, assim, aquilo vai acontecer. Não. É o destino, seria a condução de um ponto ao outro. Como que você gosta de conduzir tua vida. Do início ao fim dela. Então, com a tua família, com tudo. Então, é como você gosta de conduzir toda a sua vida. De que maneira? Em todos. Então, você reage dessa maneira, através disso. Entendeu? Tá. E, agora, o nó de tudo isso, porque o nome, olha que coisa incrível, você pode ir lá num cartório e você mudar a sua certidão de nascimento. É, eu tava pensando nisso. Muda o seu jeito de reagir com a vida. E eu já tive pacientes que eu assisti isso. Tive que até mudar a terapia total. Porque passei a falar com outra pessoa. Você tá brincando. E muda mesmo, mudar o nome? Muda, muda. Eu tenho relatos. E eu tenho pacientes que eu vi. E eu tive que acompanhar até a mudança. E, num caso recente, a pessoa ficou tão perdida que... Ela era um oito, imagina, de destino em Pará, uma pessoa executiva. Ela passa a ser um quatro. Então, ela se cobra muito ter que fazer. E ela teve uma crise nessa mudança, de ter que parar no hospital, porque ela não dava muito perdida. Nossa. Aí, eu fui explicar pra ela a mudança que ela havia feito sem me consultar. Que louco. Porque ela foi tirar o passaporte italiano e aí, no sobrenome italiano, como vocês sabem, aqui no Brasil, às vezes, quando vão escrever no cartório, muda-se a letra, muda-se. É, o meu mudou. O meu mudou. Eu era Barcelos no começo. E mudou pra... É, mudou pra Bercele. Então, por isso que daí você ouve essa alteração. E aí, você passa a reagir de outra forma, e você falou que passam a ser outros também. Então, às vezes, uma letra só. Então, por exemplo, eu vou mudar uma vogal. Então, você vai mudar lá dentro a sua vontade, as suas coisas aqui dentro. Ah, vou mudar uma consoante. Ok, você passa a reagir de forma diferente. Só que a mudança também no destino é a forte. Porque o que você passa a reagir com o mundo de forma diferente. Nossa, que loucura. Isso me abriu um mundo totalmente diferente. Por quê? Porque é a reidentificação, não diga. Você recomenda isso, por exemplo, como até um processo terapêutico? Ah, não. É assim. Porque, normalmente, a pessoa fica um pouco perdida, né? Ah. Na referência. Então, quando eu sou, normalmente, eu tenho acesso às pessoas que convivem comigo. Então, eu vou lá e organizo e comento para poder estar assessorando. Essa é a primeira parte. Agora, a data, a gente não pode mudar. A data que a gente chegou aqui, né? Sim. Então, a data, a gente fala que é a lição de vida que a gente escolheu cumprir. Então, você soma o dia, o mês e o ano. Todos os algoritmos. Vai dar um total. E desse total, você transforma em um dígito. E esse um dígito, que no teu caso é um, é o que você escolheu. Então, na verdade, você veio aqui querer ser mais independente e experimentar mais a vida. É. Desenvolvendo a individualidade. É difícil. E escolher. É, é. E a independência também. É. E é um desafio de tanto, viu? Que legal. E eu já sou o oposto do teu, porque eu vim ser um nove. Então, imagina, eu tinha que fazer esse trabalho. Você veio ser o nove? É. A minha missão é ser o nove. Não tem jeito. Que legal. Pelo que eu me lembro, eu acho que eu sou o nove e minha missão é o um. Era algo assim. Olha que bacana. Olha. Pegando o gancho do Saturno, pra você ter uma ideia como é bacana entender. Porque o que é o retorno de Saturno, pra vocês também fazerem com a numerologia que é bacana. Que é mais fácil, tá? É assim, olha. Na verdade, o Saturno, a ideia é ele dar uma volta no plano. Do momento que você nasce, ele leva 28 anos pra dar uma volta completa e voltar no mesmo ponto onde, quando você nasceu, ele estava, ok? Na numerologia, é também assim. Então, como é escrito no mundo inteiro a data como mês, dia e ano, é assim que a gente usa na numerologia, ok? Mês, dia e ano. Então, o teu mês são 28 anos. Lembra qual é o teu mês de nascimento? Agosto. Então, você passa 28 anos desenvolvendo esse seu lado de querer ser um grande realizador financeiro. Então, é o ciclo que a gente chama na numerologia de formativo, onde você se forma num cenário onde o oito, que representa o mês de agosto, o oitavo mês, uma referência voltada muito a essa realização material. Então, muito é voltado a isso aí. Você teve aulas de economia há bastante tempo, durante 28 anos, desde o seu nascimento, ok? Uhum. Ok. O dia que você nasceu, qual é? 19. Então, um mais nove dá dez, que dá um. Então, dos 28 aos 56 anos, você está desenvolvendo o teu um. Nossa, até 56, Carlos? Pô, a gente estava acabando já. Não, para com isso, é bacana. Porque você entende que, é engraçado, eu tinha que ser autônomo. Sim. Não, entendo cada vez mais isso, sim. Entende? Então, ok, você vai organizar. Então, hoje, tá, você pode trabalhar com as outras pessoas, mas você tem que ter as que independência, porque é inerente em você. Ok? Sim. Uhum. E aí, o ano soma para ninguém saber a sua idade para mim. Tudo. Vou tudo bem. Nossa, vou somar rapidamente aqui. 27. Ah, é, que dá nove. Sim, sim, sim. Isso. Aí, o final da tua vida do Miss, dos 56 para frente, que é o segundo retorno de Saturno, ele volta para checar se você realmente, e aí você vai passar do um a fazer um trabalho mais altruísta ainda. Então, a vida está te conduzindo a entrar nesse cenário. Que bacana, né? É muito bonito. Por isso que a sua lição de vida é nova, igual a minha, gente, é igual, sabe? Sim. A lição de vida é nova. É. Nós dois temos a mesma missão, ajudar as pessoas e servir as pessoas. Assim seja, por isso que estamos aqui. É, que bacana. Carlos, muito legal. É, eu, assim, dá para ir infinitamente. É, enfim, quem sabe a gente, vamos ver, né? Isso tudo é um piloto, a primeira temporada é um piloto. É, se pessoas tiverem mais dúvidas mais para frente. É, como que, se alguém quiser te achar, ou saber um pouco mais da sua prática, livros, alguma coisa que você possa indicar aí? É, ou Instagram, o que você quiser passar, fica à vontade. No Insta, é mais legal, o Carlos Tales pode ser por ali no Insta e a gente conversa por ali. E aí eu dou as indicações que precisarem, tá bom? É carlos.tales. Carlos.tales. Tá ótimo. E vamos, então, você falou rapidamente que o Xamã Urbano está dando 11, então, é isso? Não, o ideal dele, tá vendo, olha, o ideal, qual é a vontade dele? Ele é um 18-9. Eu quero, com a minha individualidade e com a minha realização financeira, poder ajudar e prestar um serviço para a humanidade. Que lindo. Aí, qual é a aparência? É um 29-11-2. Quer dizer, eu estou ajudando as pessoas através de ajudar mais, de forma o quê? Prisionária para ajudar mais pessoas ainda. E qual é o destino? Como que eu quero conduzir? Com muito trabalho, muita sabedoria, mas de forma o quê? A ser um líder para ajudar o mundo. Que lindo. Uau! Adorei. Queria até abrir com isso, pô. Olha que lindo. Quem sabe, vamos lá. Mas parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Carlos, muito obrigado. Sou muito fã mesmo do seu trabalho. Sim, acho que essas duas peças que você põe junto na numerologia, com o floral, eles vão muito, assim, caminho de mão dada mesmo. E, de novo, agradecer que realmente um putapé enorme na minha vida foi começar esse trabalho com você. E é um prazer estar tendo você aqui, passar um pouco desse conhecimento. Pessoal, agradeço também quem está ouvindo. Muito obrigado. O Carlos é fantástico. Falem com ele lá no Instagram. E se vocês tiverem mais dúvidas, a gente, de novo, sempre vai estar disponível aí para conversar mais. Podemos passar mais informações sobre o assunto. Alguma consideração final, Carlão? É, outra. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa jornada nova. E sucesso, você merece muito. E, assim, que as pessoas que ouvirem as questões, quem sabe a gente monta um segundão, respondendo só a pergunta deles, ok? Tá ótimo. Valeu! Obrigado. Valeu, Carlos. Valeu por dedicar o seu tempo aí. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau. Fala, galera. Muito obrigado a todos que estão curtindo o podcast. O feedback tá sendo maravilhoso. Obrigado pelo amor. Não esqueçam de compartilhar e seguir a gente nas redes sociais. O próximo episódio sai em 2020, logo em janeiro. Fiquem ligados. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.